Com o metrônomo. Com o metrônomo. Vou fazer agora o mesmo exercício começando com a mão direita numa velocidade rápida, a 110 batidas por minuto. E aí 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 O terceiro exercício, que é para a velocidade das mãos, é um exercício em três tempos. Então eu vou começar a fazê-lo com a mão direita em três velocidades. Depois eu vou parar e começar de novo com a esquerda mais lento, médio e rápido. Então vamos nessa? O desenho está escrito aí embaixo. Vamos lá. E aí 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 Música Como vocês podem ver, a esquerda é muito mais fraca que a direita. Ela não consegue ter a mesma velocidade e conforme vai passando o tempo e você vai estudando, a mão direita vai melhorando também. Então você sabe que elas vão progredindo, mas a esquerda nunca vai conseguir chegar no mesmo ponto da direita. Bom, o quarto exercício, ele será feito em dois tempos. Então seria isso aqui, que está escrito aí do lado. Música 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 Esses exercícios são realmente com a esquerda muito difíceis de serem feitos. Então, se você não consegue fazer nessa velocidade, desligue o vídeo, faça mais lento e depois retome com o vídeo para tentar fazer junto, tá? Bom, o último exercício dessa série de velocidade é um exercício que tem o mesmo som desse anterior, só que é com o rulo duplo, o papamama. Então ele também, em dois tempos, o som dele é esse aqui. Música 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 Se minha mão fosse, se a minha mão esquerda fosse boa como essa, ia estar bom demais. Mas veja como ela é mais difícil. Música Música É, a mão esquerda realmente é muito difícil. Então, esses exercícios que você acabou de fazer, fazem parte desse segundo tópico do método de vídeo, que seria como ficar mais rápido com a mão. Eu dou a seguinte sugestão, se você tem poucas horas de voo de bateria, certo? Se você toca dois, três horas de bateria, faça esses exercícios na caixa mesmo, ou então em uma borracha de estudo, porque aí você vai ter o rebote mais fácil para fazer esses exercícios naturalmente em velocidades mais baixas. Mas, se você já toca há um bom tempo e a sua técnica já está mais apurada, faça esses exercícios numa almofada, ou então num travesseiro, onde você não tenha o rebote da baqueta. Isso vai forçar com que os seus dedos trabalhem mais, sabe? Os seus dedos vão ter que fazer esse movimento de dedo, sabe? Muito mais, porque o travesseiro não tem rebote. Então, isso daí vai ajudar bastante o seu estudo. No fim desses exercícios para as mãos, você deve fazer o relaxamento, certo? Então, faça aí. Vamos lá, 30 segundos aqui para baixo. Isso, vamos lá, faz mais um pouquinho. Dez. Quinze. Certo? Depois você faz com a palma da mão para cima. Também, vamos fazer bastante, vamos fazer uns 30 segundos para relaxar bem. E por fim, você deve fazer também por o polegar, né? Que é o polegar onde ficou aquele alicate segurando a baqueta. Então, é muito importante relaxar. Porque se você não fizer esse relaxamento, você vai ficar com os músculos dos braços completamente duros. Então, vale a pena mesmo fazer o relaxamento depois de você ter tensionado para fazer esses exercícios de velocidade. Bom, seguindo. Agora vamos para o terceiro tópico do vídeo. Que seria sobre os pés. Como ter qualidade, como ter um som bonito de pé e ter velocidade. Então, o primeiro exercício que eu sugiro é você fazer oito toques, certo? Pensar em oito toques para o bumbo e distribuir certos acentos dele. Então, vamos ver como é que vai ficar isso daqui, ó. Dá uma espiada, ó. Vai ficar assim, ó. Agora vamos colocar o acento no primeiro e no segundo, na primeira e na segunda batida de bumbo. E assim por diante, na primeira, segunda, terceira, na primeira, segunda, terceira e quarta e aí para frente. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Bom, segundo exercício, vamos fazer assim. Você vai fazer um flan, que é um movimento de caixa e três bumbos. Então, vamos ver como é que fica. Fica assim. Fica assim. Fica assim. Fica assim. Fica assim. Agora, vamos fazer direita, esquerda e dois bumbos. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Não foi. Vamos lá? É isso aí. Esse exercício é super interessante. Você pode fazê-lo assim, ó. Direito. É isso aí. Agora você vai fazer direita, esquerda, direita e um bumbo só. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Agora você vai fazer uma direita e dois bumbos. Agora você vai fazer um flã e dois bumbos. Vamos lá? Vamos lá. Agora você vai fazer uma direita e um bumbo. Música... Agora, flã e um bumbo. Flã e um bumbo. Música... Agora você vai fazer uma combinação que está escrita aqui no cantinho do vídeo. Que seria flã e dois bumbos. Flã e dois bumbos. Flã e dois bumbos. Flã e dois bumbos. Flã e bumbo. Flã e bumbo. Seria isso daqui, ó. Agora vamos fazer um treino para exercícios que usem os dois bumbos, quer dizer, o pedal duplo ou os dois bumbos. Então o primeiro dele, você vai fazer para cada prato dois bumbos. Então isso daqui vai ficar assim, você pode começar com a esquerda ou com a direita. Então eu vou começar com a direita e depois com a esquerda. Agora vamos fazer três toques por cada prato. Para cada prato, ficaria assim. Vamos fazer agora quatro batidas por cada tempo. Quatro batidas por cada prato. Quatro batidas por cada prato. Direito e bumbos esquerdo. Direito e esquerda. Direito e esquerdo. Quatro batidas por cada prato. Música Agora vamos fazer um na caixa e dois no bumbo. Você pode fazer só com a mão direita ou com o flan. Uma na caixa e dois no bumbo. A caixa e dois no bumbo. Agora vamos fazer seis toques na caixa e dois no bumbo. A caixa e dois no bumbo. E por fim, vamos fazer quatro toques na caixa e dois toques com os bumbos, direito e esquerdo. A caixa e dois no bumbo. Após esses exercícios de bumbo, você deve fazer o que? Você deve fazer o relaxamento dos pés. Você lembra? Era ficar em pé e soltar um chute para a frente para relaxar os músculos das pernas. Esse aqui. Fazer bastante mesmo, sabe? Para relaxar bem todos esses músculos que a gente usou para tocar o pedal de bumbo ou os pedais de bumbo. Bom, e como último tópico desse vídeo, nós vamos falar sobre o controle do chimbal. Você sabe que a perna esquerda é péssima, né? Se a mão esquerda a gente já acha ruim, o pé esquerdo é horroroso. Ele não tem controle nenhum no jogo da bateria. Eu vou passar para vocês aqui alguns exercícios que vão trazer para você o maior controle do chimbal. Então, o primeiro chimbal que você vai colocar seria no segundo e no quarto tempo. O que seria isso? Vamos ver? O segundo modo seria o chimbal. No tempo, o chimbal sempre marcando o tempo. Vamos ver? Terceiro modo seria o chimbal no contratempo. Esse... O segundo modo seria o chimbal.